Um minuto é o tempo que leva para você ficar por dentro do que foi destaque pelo Brasil e o mundo. A Organização Mundial da Saúde pediu nesta sexta-feira que os países revelem o que sabem sobre as origens da pandemia de Covid-19. Nos últimos dias, um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos e um diretor do FBI afirmaram que o vírus provavelmente surgiu após um vazamento em um laboratório na cidade chinesa de Wuhan. A Casa Branca, no entanto, disse que as agências americanas se dividem sobre o tema. Como já pedimos anteriormente, se algum país tiver informações sobre as origens da pandemia, é essencial que esses dados sejam compartilhados com a Organização Mundial da Saúde e com a Comunidade Científica Internacional. Não para atribuir culpa, mas sim para avançar no entendimento de como este surto começou e de que forma podemos prevenir as próximas epidemias e pandemias. A OMS também garantiu que continua cobrando transparência da China, que acusa os Estados Unidos de realizarem uma campanha de difamação contra Pequim. As primeiras infecções por Covid foram reportadas no fim de 2019 em Wuhan. A doença já deixou quase 7 milhões de mortos em todo o planeta.